Olá, voltamos a falar sobre o plano de ação de combate à microcefalia e à dengue, que será divulgado daqui a pouco pelo governo federal. A presidenta Dilma Rousseff vai a Recife, capital de Pernambuco, participar de uma reunião para tratar do tema. E nós vamos voltar a conversar com o repórter Leandro Alarcon, que vai acompanhar os desdobramentos dessa reunião. Leandro? Olá, Daniel. Nós continuamos aqui no Comando Militar do Nordeste, aqui em Recife. Pernambuco foi o estado que até agora mais notificou casos suspeitos de microcefalia em todo o Brasil. Só aqui no estado foram 646 casos, segundo o Ministério da Saúde. Só aqui em Recife são 115 casos, segundo a Secretaria de Saúde aqui de Recife. Ontem eu estive em um dos hospitais que é considerado referência para diagnóstico da doença aqui em Recife, o Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e eu conversei com a doutora Ângela Rocha. Ela me contou que esse problema vem trazendo muita aflição às mães que vivem aqui em Recife. Vamos ver a entrevista. Aqui em Pernambuco até agora já foram notificados 646 casos suspeitos de microcefalia. Eu estou ao lado da doutora Ângela, que é a coordenadora de infectologia pediática do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Doutora, como é que está a situação aqui em Pernambuco? As mulheres estão preocupadas? Sim, naturalmente. Aqui no nosso serviço a gente investiga todos os casos notificados de microcefalia e faz um acompanhamento seguindo o protocolo clínico, epidemiológico, com exames de imagem, de sangue, para definir qual a causa, se só um vírus zika ou associações que causou a microcefalia. Agora doutora, qual é a recomendação para as mulheres que estão grávidas? É, as mulheres que estão grávidas a gente tem que ir recomendando que mais do que nunca há necessidade de um pré-natal bem feito. Em toda a gestação, sim, mas agora mais do que nunca. As voltas regulares ao obstetra, qualquer intercorrência entre uma consulta e outra voltar, se proteger contra repelente, com cuidado que os repelentes podem ser tóxicos, evitar áreas que tenham muito povoada por mosquitos, usar mosquiteiros, proteger janelas se possível, então todos esses cuidados. Mas o acompanhamento com obstetra passa a ser fundamental. O mosquito, o Édis, é um vetor que pode transmitir quanto zika, quanto tantos outros vírus. Então a gente, nessa investigação, a gente está pesquisando o zika, mas todas as outras possibilidades que poderiam estar associadas com o zika, para ter bem segurança ao firmar um diagnóstico que aquela microcefalia foi causada por tais etiologias. E nessa sexta-feira, no encerramento da 15ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff demonstrou preocupação com o surto de microcefalia na região Nordeste. Ela ainda detalhou a mobilização do governo para combater a propagação do zika vírus. Eu estou indo para Pernambuco, onde nós iremos lançar, nós vamos lançar lá em Pernambuco o nosso primeiro teste do nosso plano de ação de prevenção, de prevenção e de combate, e de imenso combate, a esse vetor que é o zika vírus. Por conta da questão da microencefalia, que os senhores sabem que os nossos especialistas parecem ter praticamente certeza que o zika vírus tem algum efeito sobre a quantidade de casos de microencefalia que nós estamos verificando. Começou no Nordeste, mas já tem outras regiões do país. Por isso, nós estamos mobilizando os agentes de saúde. Nós estamos mobilizando toda a estrutura, toda a estrutura da defesa civil nacional. Nós estamos mobilizando da parte do governo federal, o Exército, a Marinha Aeronáutica, para nos ajudar nessa ação de prevenção ao vírus zika. Nós temos, e aí eu espero, dessa conferência também, uma coisa que é das mais importantes. Junto com toda essa ação, que é falar para a consciência das pessoas. Porque é mais forte que tudo isso, do que todos nós, é cada brasileiro e cada brasileiro agindo para não deixar que haja água parada. Onde é água para reservação, ela tem de ser coberta. Onde não é, não se pode ter pneus com água, não se pode ter vasos com água, se põe areia. A gente vai ter de ter aqui, e vocês que são agentes de saúde, que são trabalhadores de saúde, é em vocês que recai a confiança desse país, a certeza e a segurança que vocês dão a esse país. Nós vamos ter, nós vamos ter de efetivamente nos dispor a essa luta, uma verdadeira guerra contra esse vírus. Porque ele provoca mudança genética em crianças, em fetos, em recém-nascidos. E isso é algo que nós não podemos compactuar. Nós vamos usar de todos os elementos, desde essa prevenção, dessa atuação, até o uso de tecnologia para procurar vacinas que sejam comercializáveis, o uso, inclusive, de mudanças em moscas estéreis, para também tratar, de outra forma, a erradicação do vetor. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre o plano de ação contra microcefalia e dengue. Continue com a gente, NBR, TV do Governo Federal.